O Território Havaianas de hoje está super fofo. Trouxe aqui esse modelo para vocês, que é a linha Pets da Havaianas, que é cheio de cachorrinho. E tem também a linha Baby. Olha que fofura, gente! Então, se você também é apaixonado por cachorro como eu, garanta já a sua Havaianas. Eu estou aqui com a Mônica Nonato, ela que é apaixonada por cachorro e vai dividir um pouquinho dessa paixão com a gente. Ela é proprietária de uma pet shop, não é isso, Mônica? Isso. E como que surgiu essa história, essa ideia de montar uma pet shop? Então, isso foi uma paixão, que eu falo que, assim, de berço, né? Porque eu sou apaixonada por cachorro desde pequena. E você sempre teve cachorro? Sempre, sempre tive cachorro. E aí o meu filho montou uma pet shop e aí eu decidi fazer o curso, assim, sem pretensão nenhuma, né? De dar seguimento nisso, assim, mas para aprender e para poder ensinar o profissional. E esse curso que você fez foi o curso de quê, assim? Então, eu fiz o básico, né? É para banho e tosse, mas ali me apaixonei, né? E aí eu fui me especializando no curso de tesoura, curso de penteado, aí de tosas para gato, né? Então, tosas bichão frisê, porque tudo tem um segmento, né? Ah, cada espécie, assim, de cada raça tem um... Tem a sua tosa. Tem a sua tosa especial, específica. Tem a tosa específica e a gente aprende a fazer tratamento nos pelos, envolvendo muita coisa, né? Não dá para você fazer um curso básico e parar ali, você... Eu falo que todo ano é uma tendência, uma orelha diferente, uma carinha redonda, um corte de chanel. E o cachorro, ele está ganhando cada vez mais importância, assim, na vida das famílias, né? Eu vejo muita gente até optando, assim, por não ter filhos e ter cachorros ao invés de filho e cuida do cachorro e ama os cachorros, assim, como se fossem filhos mesmo. Não, com certeza. Então, acho que é essa procura, essa preocupação de achar que o bicho, o cachorro não é mais só um cachorro. Ele agora, ele tem todo um tratamento especial, faz hidratação no cabelo, né? No pelo. Toda chapinha, todo tipo de tratamento, né? E o exemplo que eu dou, eu falo que, antigamente, os cachorros comiam, né? Em latas de goiabada, se chamava Bob, Ted, né? Hoje, os cachorros, eles chamam Laura, chamam Alice, né? Chamam Enzo. Tem nome de pessoas mesmo, de crianças, né? De pessoas. Catarina. Mas eu acho que é isso, né? Porque cada vez mais as pessoas vão se identificando com os bichos, vão criando espaços, assim, pra terem os seus bichos na família, incorporando isso ao seu cotidiano, né? Entendendo que, ah, não é mais um animal de estimação. E agora é o meu filho. É, mas é. É a minha filha. Tem que ter esse cuidado, né? Com o trabalho, realmente, de tratar com extrema responsabilidade. E eu falo que não tem diferença quando a gente recebe um cachorro no banho tosa, exatamente quando você leva o teu filho a primeira vez na escola, né? Tem aquela preocupação, né? De receber. De receber bem. De fazer o que a pessoa tava, tipo, esperando, ou até mais, né? Pra pessoa se surpreender quando chegar lá e pegar o seu filho e tal, o seu cachorro. E falar, nossa, ficou mais bonito até do que eu tinha imaginado. E criar o vínculo, né? Com o cachorro, que eu falo assim, pra ele, né, querer voltar, né? E saber que é... É, porque tem isso também, né? Tem, tem. O cachorro também se identifica com a pessoa que tá cuidando dele. Muito, muito, muito. Eu tenho casos, assim, das vezes de cliente se mudar e chega lá no banho tosa, nunca mordeu, chega felizinho e tal, chega na outra semana e ela fala, olha, eu me mudei, mas eu tive que vir. Porque ele quase arrebentou a mão do rapaz que foi buscar o cachorro. Olha! Porque ele queria você, o cachorro já tava te escolhendo. Eu tô acostumado e tal, quer dizer, então, eles têm essa personalidade até mesmo lá, né? Eu trabalho eu e mais duas meninas, eles têm a preferência, não só comigo, mas tem uns que gostam que eu faça, tem outros que se identifica com a Janaína, outros com a Denise, cada um... Cada um vai escolhendo com quem tem que ser cuidado. Com certeza. Ai, que legal, gente. E você sempre trabalhou com isso ou não? Ou teve um determinado momento da sua vida que você falou, gente, não, é isso que eu quero fazer, me encontrei... Eu trabalhava, trabalhei em escritório, trabalhei com um segmento de vendas de acessórios pra pet shop, meus pais tiveram pet shop há 35 anos atrás, numa casa tradicionalíssima no centro da cidade, então o negócio veio, já veio dando assim, segmento, né? É, de família, né? É, de família. Você sempre, pelo que eu entendi aqui, você sempre tentou fugir um pouquinho nessa área, mas não tinha jeito. Você acabava voltando... É, porque até acessórios você acabou vendendo, né? Pra pet. Legal. Então, tava escrito já, na tua vida tava escrito que você ia trabalhar com eles. Tudo ligado. Que você ia se apaixonar por cada um que fosse lá te procurar, né? Mesmo assim, uma paixão. E aí, não só, né, no banho e tos, eu também fui pro ramo, hoje eu crio, né, essas raças, é maltei, cheats e bulldog francês. Ah, você cria, então a pessoa também querendo, ela pode comprar com você. Isso. Você tem o canil? Eu tenho canil. Tenho. Ah, que bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta, você também faz preparatório dos cachorros pra participar de concursos, as coisas? Não. Não é o teu... Porque, assim, hoje a gente tem o segmento, tem os groomers, né, que são específicos. A gente pega uns pra preparar só pra pista, que a tos é completamente diferente. É, porque tem uns requisitos, né, obrigatórios. Os cachorros são criados mesmo pra pista, não só em questão de pelo, mas de comportamento, de postura. É, eu já tive, eu tive um Lhasa Apso, que a gente colocava ele pra participar de todos os concursos, assim, e era o máximo, porque você via, você chegava lá nos concursos, aí tinha, né, cada pessoa com a sua estrutura e fazendo as escovas no cabelo, e é um mundo, assim, que você fica realmente apaixonado. Porque você começa a descobrir vários produtos específicos pra cachorro, que se você não procurar, você realmente não vai acabar não encontrando. Mas é um mundo muito legal e cada vez vai aumentando mais. Ah, com certeza. Tem muito, muito, muito produto. Hoje é Laque que tem, mas tudo, eu sempre falo, sempre tudo específico pra cães, né? Porque, às vezes, o pessoal, como você falou, identifica como um filho, ah, eu vou usar Johnson & Johnson, eu vou... Não. E depois pode ser até prejudicial, né? O cachorro pode ficar, criar uma alergia, alguma coisa decorrente desse produto que não é específico pra animais, né? Com certeza. Poxa, que bacana. Então, tem que ser tudo mesmo da linha PET, né? PET. E você atende, o teu, tua loja hoje não é aqui, ela fica em Caxias, não é em Terezópolis, né? Eu atendo em Duque de Caxias, em Guapimirim e atendo aqui em Terezópolis só uma vez na semana com hora marcada. Ah, entendi. Então, se vocês quiserem contratar a Mônica pra que ela cuide também dos animais de vocês, ai, gente, muito linda, apaixonante. É simples. Eu vou colocar o telefone dela e vocês podem entrar em contato e marcar com ela que todas as quintas-feiras ela tá aqui em Terezópolis mostrando um pouquinho mais o trabalho dela pra você também ter a oportunidade, né? Com certeza. De levar o seu bichinho lá e dá pra ver que ela é apaixonada, ela tem brilho nos olhos quando ela fala dos animais, dos cachorros dela. E é legal que você também trabalha com essas coisas de fantasia, né? Com essa... Você tem todos esses produtinhos voltados pros pets mesmo. Toda a data, né? Assim, agora caipira, Halloween, dia dos pais, dia das mães, Natal, né? E eu sou assim, eu tenho, né, a ajuda da minha mãe, que é a costureira, né? Ah, olha, aí facilitou, né? Porque aí você bola os looks e aí tua mãe vai executando. É, ela que vai bolando porque eu não sei, Natal, botar só um gorro. Não, eu tenho que botar um gorro, eu tenho que botar uma saia, eu tenho que, sabe... Enfeitar. Carnaval, então, eu já fico assim, agora já vai dando... Acaba o Natal, eu já fico pensando na fantasia pro Carnaval, porque tem que ser ou é branca de neve, ou é frozen, ou é luz. Isso, assim, os clientes nem precisam pedir, você mesmo, eles vão lá, é período de Carnaval, ou seja, quando eles vão buscar, eles já se deparam com o cachorro deles todo enfeitado. Eles já sabem. Eles já sabem que você vai fazer alguma surpresa, só não sabem o quê, né? É, então são datas assim, final do ano, de eu trabalhar até meia-noite, uma hora da manhã, porque é tipo... E como é que é a reação deles, assim, quando eles chegam lá pra pegar os cachorros, e os cachorros estão todos... Vale a pena, né? Muitos, assim, se emocionam, né? Eu tenho aqui, né, nossa amiga Juliana, que era uma, falando, Ai, meu Deus, ele veio com a bandana, eu amo a minha mamãe, tô até chorando. Ai, gente, eu imagino. Então, isso que é a nossa recompensa, né? Mas eu mesmo... Isso que acaba motivando, né? Ah, com certeza, com certeza. E acabou, né, motivando a minha mãe, que ela entra assim mesmo, mas daqui a pouco, quando eu vejo, ela inventa mais do que... Ela faz mais do que eu peço até. Olha... É porque também faz com o coração, faz com o amor, né? Tá ali envolvido. E aí quer sempre fazer melhor, né? Mais bonito. Ai, que bacana. E o amor a gente tem que colocar em tudo, né? Pra dar certo, porque senão, ainda mais trabalhar com animais, é... Eu falo que é mágico. Porque não é fácil. Não. Parece fácil, mas não é fácil. Quando, às vezes, pega aquele animal, começa a latir, não deixa você fazer nada, aí você começa a dar aquele desespero, falar, ai, meu Deus, e agora? Ai, não deixa secar, não deixa lavar, não deixa... Tem que ser assim, realmente, eu falo que o dono de cachorro entende, né? Porque eu falo que tem que ser assim, na conversa, e eles entendem perfeitamente. Cachorro é muito inteligente, eles entendem tudo mesmo, né? É, porque a gente tem... não é só fazer o curso de banho e tosa, né? A gente tem que estudar um pouco de adestramento. E eu acho que estudar até os próprios, assim, os pais até dos cachorros, né? Assim, os donos. Por quê? Porque, às vezes, você fez um curso que ensina que a tosa é assim. Tá, mas no meu cachorro, eu não quero assim. Porque eu não quero que ele fique, ainda mais assim, quando ele asa, que tem esse cabelo todo aqui. Não, eu quero que aqui fique bem cortado, pra não poder molhar, pra não sujar, pra facilitar. Então, é você entender a técnica, aliás, a técnica, a necessidade dos donos, né? Porque é uma arte. Um tema importante que você abordou, né? E que a gente vai aprendendo nos cursos, né? Que até os próprios grumes passam pra gente, que hoje não existe mais a tosa correta, né? É isso que você falou. A gente aprende a tosar o correto, mas hoje você tem que ver o que... A tosa certa é aquela que vai atender ao dono, né? Então, aqui mesmo eu tenho um exemplo da minha maltez, que ela tem uma patinha igual a de púdum. É certo? É isso pra pista, um cachorro de pista? Não poderia ter. Não é certo. Mas é o que me atende. Porque ela se suja muito. Então, isso é que é importante, né? É a tua necessidade. O que fica mais prato, o que fica mais cômodo. Exatamente. Pra você, pra sua vida. Então, a gente faz a necessidade do dono. Não é certo raspar tudo atrás. Olha, mas ela se suja muito e eu preciso assim. Então, essa é a tosa certa, né? Então, a gente tenta manter o padrão. Ah, que bacana, gente. Mas fazer esses detalhes. Olha, vocês estão lindas. Estão de parabéns. Estou apaixonada. A gente vai trazer agora um pouquinho da amostra das roupinhas que você faz. Das roupinhas, das fantasias. É, pro pessoal aí de casa poder curtir com a gente também. Todas as roupinhas, todas as produções. Que a Mônica, ela é imbatível nisso. Vocês vão conferir. E aí E aí E aí E aí E aí